De aqui, a informação é que eu falo do município de Viqueque, Conobá, com a Anopolícia Nacional Timor-Reste, município de Viqueque, do Departamento de Policiamento Comunitário, facilita a formação do oficial Polícia Sucu, Ramutu, Toruno, Loura e Sinem e a Viqueque. O Departamento de Policiamento Comunitário, Superintendente Polícia Antônio da Luz Hateten, formação na Liga Onarro, Preparação, PNT-Lniã e âmbito Festa Democracia, inclui campanha partidos políticos Sira. O Departamento de Policiamento Comunitário Atutan, formação na Liga Onarro, Preparação, PNT-Lniã e âmbito Festa Democracia, de comissão na Liga Onarro, Preparação, PNT-Lniã e Atutan, e a formação na Liga Onarro. Onde está, em relação a Liga Onarro, Preparação, PNT-Lniã e o Departamento de Polícia Sira, e a cooperação de IAC, mas que facilita o treinamento. Nós vamos fazer uma carga de recebimento do INDP, esse parceiro é bem importante, o apoio de fundos para a atividade. A formação é durante a semana, segunda-feira não termina, e sexta-feira, semana-feira, a formação realiza o serviço muito com o parceiro do INDP. O serviço é que é Basílio Carvalho RTTL.